É o DJ Escamoso, nada conta né Escamoso tá lançando essa aqui sem exceção Faz menina da bundinha, faz menina do bundão Faz aquecimento na frente do paredão Faz menina e joga o cabelo que não falta com pressão Tô de quebrada carburando, só vem dela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vem dela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vem dela sentar Tenta, tenta, só vem dela sentar Tenta, tenta, só vem dela sentar Escamboso tá lançando um S aqui sem exceção Faz menina da budinha, faz menina do bundão Faz aquecimento na frente do paredão E joga o cabelo que não põe com pressão Quebrada carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentar Sequência de vapo na tia que ela não vai aguentar Tu pode se esconder que uma hora eu vou te achar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar, que eu vou te empurrar E eu vou te empurrar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentar Senta, senta, só vendo ela sentar Senta, senta, só vendo ela sentar Tô de quebrada carburando, só vendo ela sentar